Um acidente de trânsito surpreendente foi capturado por uma câmera de segurança em Figueirópolis, no sul do Tocantins. Um jovem de 20 anos realizava uma manobra perigosa empinando sua moto no momento em que foi atingido por um caminhão no cruzamento de duas vias. Apesar do impacto violento, o motociclista conseguiu sobreviver. De acordo com as informações fornecidas pela polícia militar, o motociclista transitava pela Avenida Boa Ventura enquanto executava a arriscada manobra. Ao chegar ao cruzamento com a Rua 13, ele foi atingido em cheio pelo caminhão. O impacto da colisão foi tão severo que a moto foi arrastada e acabou parando embaixo do caminhão, ficando completamente destruída. O jovem motociclista sofreu escoriações em várias partes do corpo e foi imediatamente socorrido por uma equipe de resgate, que o conduziu ao hospital da cidade. Além das escoriações, ele também queixou-se de dores no ombro, o que levou a sua transferência para o Hospital Regional de Gurupi, onde será submetido a exames complementares. As autoridades da Polícia Científica estiveram presentes no local para investigar as causas do acidente. E um laudo pericial posteriormente esclarecerá as circunstâncias que levaram a essa colisão impressionante. Impressionante.